A gente é prejudicado, a gente também reclama, a gente também cobra arbitragem, cobra todos, mas hoje a gente saiu vitorioso. Acho que nem tanto pela arbitragem, pelo que a gente produziu, pelo que a gente criou, a gente comandou o jogo e graças a Deus saímos vitoriosos, eles que reclamam e a gente comemora. Sim, se fazer gol ajuda ao time a ganhar, eu sou feliz. Eu não brigo por artilleria, se não eu falaria com o Luciano e bateria o penalti, se quero fazer mais gols. Para mim o mais importante é que São Paulo gane, que São Paulo fique o mais em cima possível, brigar por G4 e que todo mundo esteja contento. Eu achei que o Luciano é um batedor de penalti, ele acho que bate muito bem, eu tinha confiança nele, eu havia feito um gol. Então, para demonstrar que eu ponho a São Paulo em cima de tudo, ele bateu e bateu muito bem. Então, eu não brigo por artilleria, os gols para mim são importantes, porque eu jogo de camisa nova, mas se São Paulo gana e eu não faço gol, por mim é igual.